Meu nome é Mário, eu sou paroquiano da Igreja Imaculada Conceição, aí do Ipiranga, onde existe também a Faculdade de Teologia da PUC. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para fazer uma promoção, fazer um apelo para as pessoas que puderem fazerem uma doação do seu imposto de renda para essas instituições. É um trabalho de cidadania, é um voluntariado, é uma doação cidadã, que todos os brasileiros que declaram imposto de renda, e não são poucos hoje nesse momento, e uma atitude muito cristã, de estar ajudando instituições que promovem a juventude e promovem idosos, instituições reconhecidamente idôneas e reconhecidamente eficazes nesse trabalho. É muito simples de se fazer, na própria declaração, se vocês tiverem dúvida, a equipe da PUC pode ajudá-los, como fez a mim. Então, eu recomendo e peço que quem puder, quem tiver disponibilidade, faça essa doação em nome das instituições que cuidam dos jovens e dos idosos aí da PUC. Um grande abraço!